Chegou a hora, solta o som. Fala galera, beleza? Barinhando aqui com mais um vídeo. Nesse vídeo aqui, eu quero estar trazendo o calendário semanal aqui pra vocês no Free Fire. Vou estar trazendo aí o novo Ouro Royale, vou estar trazendo muitas novidades que estão chegando aqui pra gente no Free Fire. Lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo, quer ficar com a frente de todas as novidades, dicas de Free Fire e for novo por aqui, já se inscreve no canal. Também deixe seu like, que é muito importante, ajuda demais o canal a crescer. E sem mais delongas, bora pro vídeo! E bom galera, é o seguinte, então nesse vídeo aqui, eu vou estar trazendo o nosso próximo Ouro Royale, o Ouro Royale de Agosto aqui no Free Fire. Também vou estar trazendo aí o calendário semanal, que vai da segunda, dia 2 de Agosto, até o sábado, dia 7 de Agosto. Então vou estar trazendo todas as novidades da semana aqui pra vocês. E começando então aqui pela segunda, dia 2 de Agosto, vai estar chegando aí o web-evento Super Loja do Desejo, que vai estar trazendo aí como itens principais o conjunto Gótica Platinada e também a Carapina Platinados. Então, novo evento aí, o web-evento Super Loja do Desejo. E também no dia 2, na segunda-feira, vai estar chegando o novo Escolha Royale, que vai estar trazendo aí o pacote do Tio Barão, como uma das skins aí principais. Então esses são os dois eventos aí da segunda, dia 2 de Agosto. E pulando agora pra terça-feira, dia 3 de Agosto, vai estar chegando outro web-evento aí, o web-evento Empilhando Prêmios, que vai estar trazendo aí o conjunto Ciborgue Azul e também a parede gel de J.Glue. Então outros itens aí que vão estar chegando aí na terça-feira. Então esses são os itens da terça-feira, dia 3 de Agosto. E pulando agora pra quarta-feira, dia 4 de Agosto, vai estar chegando aí a nova atualização do Free Fire. Então vai estar sendo lançada a nova atualização do Free Fire. Você vai estar podendo baixar aí e conferir algumas novidades que vão estar chegando nessa atualização. E também vai estar rolando aqui o evento de recarga, que você fazendo a recarga aí de um diamante, você ganha um cartão de sala personalizada, 300 diamantes, você ganha aí a caixa do carro Fórmula 1 aí, algo assim com o nome dessa caixa. E também com 500 diamantes você ganha o taco mestre do Cricket. Então evento de recarga e também a nova atualização na quarta-feira, dia 4 de Agosto. E chegando agora na quinta-feira, dia 5 de Agosto, vai estar chegando o novo evento aqui, Menu Royale, que vai estar trazendo aí o conjunto Besta Graciosa, também o conjunto Vingador da Justiça e o conjunto Mauricinho. Então o novo evento aqui que vai estar chegando pra gente. E também na quinta-feira, dia 5 de Agosto, vai estar liberando aí o nosso próximo Ouro Royale, o novo Ouro Royale aqui do Free Fire. Então o nosso próximo Ouro Royale vai ser esse aí, o conjunto Maliká, algo assim. O nome desse pacote, né? Então o novo Ouro Royale tá aí na tela pra vocês conferirem. Novo Ouro Royale chegando aí na quinta-feira, dia 5 de Agosto. E no dia 6 de Agosto vai estar chegando o novo modo aí, Gladiadores, né? Que vai ser o modo 1 contra 1 aí, é meio que um X1 aqui pra você estar jogando. Então na sexta-feira vai estar chegando esse novo modo aí, né? Então pra você estar conferindo o novo modo Gladiadores, na sexta-feira, dia 6 de Agosto. E por último, agora no sábado, dia 7 de Agosto, vai estar chegando o novo evento de recarga, que você fazendo a recarga aí de um diamante, você vai estar ganhando essa, acho que é uma cate de loot aí do Ciborgue. E fazendo uma recarga de 500 diamantes, você ganha a mochila aí do Ciborgue Azul. Então, novo evento de recarga aí no sábado, dia 7 de Agosto. E também vai estar chegando aqui o novo Escolha Royale aí, o Royale Especial da XM8, Raios de Júpiter. Então a arma evolutiva que vai estar chegando aqui pra gente também, no sábado, dia 7 de Agosto. E, bom galera, até aí então, esse é o calendário semanal. Então eu mostrei pra vocês as novidades da semana, também trouxe aí o novo Ouro Royale confirmado aqui, que vai estar chegando pra gente. Então essas são as novidades da semana, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse calendário semanal, quais os itens aí vocês gostaram mais, né? E quais os itens vocês querem estar coletando aí nesse calendário semanal nessa semana. Então deixa aí nos comentários a opinião de vocês aí sobre o calendário semanal, que é muito importante. Chegou a hora, solta o som. E, bom, o vídeo foi esse então, um vídeo rápido aqui só pra trazer o calendário semanal e algumas novidades que estão chegando aqui pra gente no Free Fire. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu a todo mundo que assistiu e até a próxima. Falou! Chegou a hora, solta o som.